e aí rapaziada que chegou novo para nós compramos o carro brincadeira esse aqui é o nosso carro mesmo é fui buscar mercadoria é para quem não sabe é novo no canal tá chegando agora caiu de paraquedas a gente tem esse utilitário não é bem utilitado né é um é uma estrada posso falar ele já tá com ela bastante tempo já tem uns quatro anos carro muito bom por sinal recomendo de mais estrada para quem tá entrando nesse ramo até mostrar aqui como é que ela tá ela tem ar condicionado é completa beleza é um carrinho muito bom muito bom muito bom mesmo fui buscar uma mercadoria no fornecedor meu tá até ali no sol tenho que mostrar rápido para me tirar dali guardar tô arrumando porque vai ter mudanças na distribuidora amanhã sábado a gente vai organizar algumas coisas vai mudar coisas de lugar como eu tava falando rapaziada de pausa o vídeo é um carrinho muito bom beleza se está aí quem quiser tá adquirindo recomendo essa aqui é 2013 beleza que eu busquei no meu fornecedor eu comprei 15 fardo de start 2 litros porém a gente ficou conversando acabei colocando acabar na verdade eu não conferir é a mercadoria tipo assim conferir a ice mas o start eu não conferir porque eu vi o volume achei que tava certinho e tava faltando cinco fardo que eu pedi 15 mandaram 10 só que eu já tirei foto quando eu cheguei aqui mandei a notinha pouco o cara lá ele falou que na próxima vez que eu for ele me devolve eu pego em mercadoria ou ele me dá os os cinco fardo beleza eu comprei também duas ice de cada essa é a esse 51 é o pacote né eu comprei dois pacotes de tangerina dois de limão dois de frutas vermelhas e dois de balada e logo quando eu cheguei eu já vendi dois pacotinho desse aqui aproveitei coloquei um de cada para gelar aí eu fiquei com esses aqui quente eu vou organizar aqui eu coloquei um palete ali vou arrumar uma baguncinha aqui para me trazer umas coisas aqui para dentro para mim desocupar lá para fazer as mudanças que eu falei para você mas aí vai ocorrer amanhã até segunda-feira consigo deixar tudo tudo organizado eu comprei mais um produto dele rapaziada deixa eu mostrar aqui eu comprei isso aqui ó comprei duas garrafas de jack daniel jack daniel eu ainda não tô comprando a caixa fechada porque eu tenho uma saída menor dele então eu compro de acordo comprei mais duas caixas coloquei uma lá na prateleira de whisky deixei uma aqui de enfeite por enquanto tá bom é 115 eu vendo a 130 tá muito bacana prateleira de whisky também também organizada também cheinha falta só o jack daniel de mel porém não tinha lá no rapaz mas o resto tem tudo é bucanas e tudo no preço bom rapaziada olha bucana 105 150 balantines 12 anos tem tudo com preço bom gold label 200 reais green label 15 anos 190 e tudo produto original tá rapaziada é quem conhece nosso trabalho sabe que só mexe com produto original é de vez que eu chego engraçadinho lá mas aqui na minha região gold label é 250 eu falo aqui também tem lugar que é 250 se você for no supermercado é 250 porém cara a gente que é distribuidor a gente tem que procurar vender barato então a gente corre atrás de preço pra tá vendendo barato pra galera beleza então tamo bem de mercadoria não chegou lá tão nada desse gênero só isso por enquanto mas amanhã vai chegar uma novidade muito top pra vocês rapaziada vou finalizar o vídeo pra vocês porque acabou que eu tive uma demanda muito grande de cliente aqui acabei que não consegui continuar o vídeo que tinha pausado pra atender os clientes eu já fechei como vocês podem ver só que eu vou finalizar o vídeo porque vocês merecem esse vídeo dessas mercadorias que chegaram beleza tava falando dos uísque mas eu falo em outro vídeo eu espero que vocês tenham gostado me desculpe se eu não postei mais vídeo hoje foi porque rapaziada uma correria muito grande e hoje é aniversário do meu pai beleza mas amanhã vou estar postando mais vídeo pra vocês e a gente continua aí beleza vai ter muito vídeo bacana amanhã muita coisa nova chegando então muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal lembrando os grupos do whatsapp tá na descrição primeiro link se adquire a maquininha de cartão de crédito beleza 50% de desconto entrega pra todo o brasil com frete grátis beleza último link é meu instagram pessoal postei muita coisa da hora lá hoje vou dar uma olhadinha lá vamos que vamos então até o próximo vídeo valeu falou e fui